Assim que eu gosto! Dois dias de Costa Rica, dois dias de off-road, vamos que vamos! Na Nicarágua não pode entrar com drone. É aquele momento que você para e pensa, por quê? O cara que fez essa é horrorosa! E olha só que legal, pessoal. A gente ficou essa noite aqui na Pura Vida Guest House. Um lugar muito legal, super inserido na natureza. A gente ficou nessa cabaninha aqui. Então, embaixo tem a cozinha, tem o banheiro, a gente dorme lá em cima. De verdade, foi uma das melhores noites da viagem. Não sei se por que o lugar é tão legal, porque a gente estava extremamente cansado da aventura lá da Estrada de Terra de ontem. E aqui atrás passa um riozinho, super interessante. Olha que lugar inserido na natureza. E agora a gente vai descobrir o tempo de café da manhã. Vamos que vamos! E aí, Naya? Oi! Quem que é essa? É a Mole! A gente vai atrasar esse café da manhã, viu? Vai, Naya, mostra o quartinho aí. Ó, é uma cabaninha no meio da natureza, na Costa Rica. Tem como dar errado? Não tem. E o mais legal de tudo, é super inserido na natureza, mas você tem asfalto até a porta aqui. Então não tem desculpa. Vai, não gosta de andar na terra. Não tem desculpa. O que é asfalto, aí entra num portal mágico e sai aqui. Vem ver. E lá em cima fica a caixa d'água, né? Não. Não é muito legal? Olha, você ouve nada. E olha só o dia começando aqui em Quepos. Que lugar adorável. Ficamos muito bem hospedados no Pura Vida. Pura Vida. E eu vou contar uma historinha. Ele diz que aqui, na Costa Rica, a expressão é Pura Vida, ou Pura Bida, que nem eles falam. E se você falar isso, tá tudo certo, tá tudo bem. Eles trocam o oi, o cumprimento deles, é Pura Vida. Então, ficamos muito bem lá na Guest House Pura Vida. E agora a gente vai até um mirante que foi indicado por eles num hotel bonito que tem aqui também. Vamos que vamos. E a tarde, se tudo der certo, a gente visita umas cachoeiras fantásticas lá em Libéria. Vamos ver, vamos ver o que vem pela frente. Ontem, os planos foram todos por água abaixo. Passamos um dia em estrada e terra, teve moto caída e tudo mais. Provavelmente está no último episódio. Eu vou deixar aqui em cima no card pra vocês assistirem, tá bom? Vamos que vamos. Estamos na Costa Rica, ou na Coreia, ou na Costa Rica, sei lá. E eu falei aqui com a recepção, realmente, o pessoal vem aqui pra tirar a fotografia aí. Galera, se prepara. Se arruma aí no sofá ou em pé, onde você estiver, pra ver isso. Olha que coisa mais linda. Que lugar inacreditável. A vista maravilhosa, com as mesinhas aqui. Tem uma piscina com fundo infinito ali embaixo. O hotelzão fica aqui em cima. Muito legal. Bem no alto de Quepos. Indicação lá do Guest House Pura Vida. São duas pegadas bem diferentes, né? Então, aqui é um hotelzão bem estruturado. E lá é uma coisa mais de hostel mesmo. De encontrar as pessoas, gente vinda de todo mundo. Ficamos de manhã conversando com uma americana lá, que vem aqui pra essa região pra consumir menos agrotóxico e tudo mais. Dizem que isso tem feito muito bem pra saúde dela. Tinha alguns alemães lá. Então, duas opções muito legais aqui em Quepos pra se hospedar. E aí, sereia? Nossa senhora, com o calor que tá, minha gente. Uma piscininha bem, né? Nossa senhora. No Hotel Mariposa. E vamos que vamos. Vamos pra Liberia agora, que tem muita coisa legal pra fazer por lá também. Vamos lá, dia de Panamericana. E a gente tá num trecho bem bonito da Panamericana aqui beirando o Pacífico. Olha que coisa linda. Trinta e sete graus. Tá quente que arde. E começou, ó. Tem um chuvão lá na frente. Agora as árvores estão cobrindo, mas tá caindo a maior chuva do mundo ali. E a Nair falou um negócio que é verdade. Vai ser gostoso entrar embaixo dessa água. Voltando pra salvar uma tartaruga que já se salvou sozinha. Mas a gente vai registrar ainda assim. Ah, que bonitinha. Vai lá, Nair. Ainda tá na estrada. Tem que botar ela lá no meio do mato. Cuidado. Que ela faz xixi a hora que pega ela, hein? É a hora que chegar perto do teu corpo ela faz. Ah. Que lindinha. Traz aqui perto. Oh. Para hoje a gente viu iguana e tartaruga. Assim que eu gosto. Dois dias de Costa Rica. Dois dias de off-road. Vamos que vamos. Só que hoje não precisa cair de moto mais não. Já deu disso ontem. Como que é a lática que eu tô passando? Eu tava lembrando aqui da música da Vale fica popozuda. É lática que eu tô passando. Lembra disso? Não sei porque. Eu fiquei com um negócio de lática porque eu achei aquele cachorrinho em forma de tartaruga no meio da estrada. Fiquei lembrando disso. Mas o que importa é que a gente tá aqui no Buena Vista, El Rincon. E a gente foi convidado pra ficar aqui duas noites. E tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. A gente vai ter que voar o drone pra saber onde que é as coisas. De tanta coisa. Agora a Nike sabe onde ficam as coisas. Vai lá, vai falando com a gente. O negócio aqui é grande, rapaz. Pra esquerda pra esquerda. Pra minha esquerda ou pra tua esquerda? Aquele lugar legal. Passeio curto. E olha só, galera. Dia começando aqui no resort. E é incrível. Eles tem muitos restaurantes. Acho que são três ou quatro. Esse aqui é o La Montanha. Que é onde servido o café da manhã. E a Nike já tá a posto. Já tá fazendo alongamento. Pura vida. Pura vida. Fazendo alongamento. Fazendo aquecimento. Pra fazer bonito no café da manhã. Não é isso? Isso aí. Tô preparada já. Faz um tempo já. Que eu ando me preparando fisicamente, psicologicamente e emocionalmente para esse momento. E olha só, o café da manhã na Costa Rica tem que ser costarriquenho. Diz que o café tradicional aqui, e eles não abrem mão disso, é arroz com feijão. Tem que ter arroz com feijão. E eles chamam de gallo pinto, né? Então, é o café da manhã tradicional aqui. Hoje eu vou dos cafés da manhãzão ao almoço aqui. Vamos ver se vai dar certo isso. E vamos que vamos. Já a Nai tá comendo panquecas. Porque ela é uma princesa. Gente, desculpa, mas não vou comer arroz. Olha só, menina delicada. E tem aqui uns ovos revueltos também, ó. Também sou revoltada. Só tenho uma coisa a te dizer. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Vai. Pura vida. Galera, gostoso o gallo pinto, o arroz e feijão deles misturadinho. Mas cara, eu só quero dormir agora. E aí a gente vai fazer tirolesa e tomou água. Não, primeiro é observação de pássaros. Ah, ótimo. Vou dormir. Eu vou sonhar com os pássaros. Vai na digestão. Boa. Gostei. Vou observar os pássaros dos meus sonhos. Vamos lá. E começa com a caminhada e um pouco da explicação dos três produtos que são típicos daqui. O café, a banana e o abacaxi. O abacaxi a gente não encontrou nenhuma árvore, mas as outras duas... A gente encontrou no café da manhã. Engraçado. É verdade. Eu ia comentar com você que o abacaxi daqui era muito mais gostoso. Eu nem sabia. Saboroso, né? Ontem o café da manhã foi abacaxi só, né? E ele não é ácido, você percebeu? É, bem docinho. Mas enfim, encontramos com uma árvore de banana, uma bananeira e com um pé de café, onde ele passou um pouco das explicações. E olha só, a gente tem uma árvore mata-pau aqui, que lá no Recanto Pedra Afiada, lá no sul do Brasil, a gente escalou uma vez essa árvore. O que acontece? Ela mata a hospedeira dela, ela começa a crescer lá embaixo, enraiza, mata a hospedeira e vira uma árvore oca. E aqui tem uma tradição que ela é a árvore da fertilidade. Então, se você abraçar ela, já engravida. Então, sai daí, Nay. Agora não. Tem muito pra andar hoje. Tem que chegar no Alasca primeiro. Depois a gente pensa a respeito. Corre, corre! E acho que esse é o tomoágua, hein? Bom, vamos lá, Google Tradutor. Quais são as regras da ponte? Não pode pular, não pode correr. Se você vê uma cobra, você corre e esquece a regra número 1. É se a cobra picar o guia, você sai correndo. É a exceção a regra 1. Claro. Então eu não entendi nada. Então eu entendi que é assim, não pula, não balança, não faz nada de errado, mas se aparecer uma cobra, você corre. Se a cobra picar o guia. Bom, vamos lá um pouquinho sobre a fauna daqui. Diz que aqui tem muito bicho preguiça. O pai tá falando slot, slot. O pai tá falando sobre o que que era. Bicho preguiça em inglês. E diz que os bichos preguiças ficam nas árvores e tudo mais. Só que eles dormem uma vez por semana, eles descem pra dormir e se enterram. E aí os jaguares vêm e comem eles, né? Aqui diz que tem jaguar, tem alguns outros predadores. E do lado caribenho da Costa Rica, eles têm também a árpia, que é uma águia de 2 metros, que também preda os bichos preguiças. Então, eu tô brincando que não é bicho preguiça, é bicho burrice, porque em vez de dormir em cima da árvore, vai dormir no chão e o jaguar come. Mas enfim, é assim que funciona o ecossistema aqui. E a gente segue por cima das pontas. Ele ficou zoando o bicho preguiça, falando que ele desce da árvore pra dormir. É pior do que isso. Ele desce da árvore pra fazer cocô, uma vez por semana. E ele não faz lá em cima, porque senão eles podem sentir o cheiro. Os predadores sentem o cheiro e vão lá e comem ele. Mas aí eles descem, os predadores comem eles no cheiro. É uma puta cagada, não é? Ai, meu Deus. Ou dormir, ou descer pra fazer cocô, não tem jeito. Vai virar almoço. E sem arroz e feijão. Música Gente, uma tirolesa. Alguém vai perder as sete vidas hoje. São sete tirolesas. Música 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 É muito forte, sim Cruze os pisos, esta manito flojito sem apertar o cabelo Ok Nunca la quitas de aqui também Ok Tchau Cara, que legal Cara, que sensação horrorosa Sobrevivi Sobrevivi E você todo sobreviveu? Eu? Mais ou menos O mundo está estranho O menino parece um chouriço desse jeito Estava vermelho que nem um chouriço É, quase comi meu braço Rapaz do céu, nossa senhora Que ideia também Deixa eu explicar rapidinho Eles fazem essa represa de água aqui E aí quando a gente está preparado Eles liberam para a gente descer muito rápido Tem umas instruções aqui de como se posicionar Eu vou sentar certinho e a gente grava Agora sim, vámonos Eita porra Caramba Poxa Por que? A gente faz as coisas Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Bom, e agora ele vai contar o processo Da produção do açúcar Amor de açúcar Eu gosto de açúcar A cozinha de açúcar Com o açúcar de costa Rica Com o açúcar de costa Rica Para a cozinha de açúcar Bacana gente! Nossa, você acha que eu também não? Meu vô comprava lá do caldo de cana Ele comprava as canas tudo E levava para não ficar machucado Bom, vamos lá! A Nai foi escalada para fazer o trabalho hoje E aí, o que você vai fazer? Abriu o mar vermelho O que você vai fazer? Abriu o mar vermelho Ele está explicando aqui o processo de fazer esses vasos Que é uma areia que chama iguana Porque na região tem muitas iguanas É uma areia especial que faz isso E o processo de alimentagem É feito por esse senhor aqui Que faz isso desde os 9 anos Que é especialista nisso E ele usa um milho Que eles colocam para queimar a espiga Que fica quase um tubinho de madeira E um pedaço de cabaça também Então ele usa elementos naturais ali Para esculpir os vasos Para moldar os vasos E esse vasinho ali que está quase terminando Ele começou no começo da explicação aqui Ele usa um pedaço de pão Eu gosto de tigela porque cabe bastante comida E gosto de turquesa Seria minha tigela de sucrilhos matinal Todos os dias comeria Com o tamanho de uma cabeça De um guarnaco E olha só que legal pessoal As termas são bem inseridas na natureza E aí Nay E essa vida de spa Gente Já ganha quente Um dia a gente anda 55.212 km na ladeira Na pedra solta Outro dia a gente está no spa Com uma água termal Gostei dessa vida aí viu Uma coisa compensa a outra Gostei assim compensando Tchau 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 O que está fazendo então? Missão Nicarágua Olha só galera Na Nicarágua não pode entrar com o drone De jeito nenhum Não é que não pode subir o drone Não pode entrar com o drone Eles podem perguntar ou não isso na fronteira Caso eles não perguntem Qual a minha ideia? Levar nessa bolsa aqui Que eu levo do lado de dentro Do suporte Do Dos alforges Uma bolsa da Saxon Que nem essa A gente já cruzou 15 aduanas E ninguém perguntou O que tem nessas bolsas Aqui eu levo catraca Starter Coisa para Socorro Que a gente torce para não usar Mas se precisar Está aí Então eu coloquei o drone Deu certinho O case do drone Combe certinho aqui A ideia é Se não perguntarem nada A gente também Não fala nada Aí se perguntarem A gente comenta Tem um drone Eventualmente Está quebrado Porque até está com problema Hoje a gente não conseguiu subir Fala que vai arrumar Nos Estados Unidos E declara o drone O que a gente já ouviu dizer Que as vezes eles conseguem É uma doana envia o drone Para outra doana E você retira lá Na outra doana Mas na Nicarágua Não dá para saber muito O que vem Então Já soube de casos Que deu certo Já soube de casos Que não deu Já soube de casos Que a polícia parou No meio da estrada E pegou Então essa eu acho Que é uma tentativa Que pode dar certo A gente não precisa Mentir em nada Só se perguntarem Se tem um drone E se perguntar A gente fala a verdade E vamos Vamos que vamos rezar Para a nossa operação Nicarágua funcionar E outra coisa Que a gente vai ter que fazer É tirar o adesivo Da bolha da moto Pelo menos O destino incerto O endereço de Instagram O endereço de Youtube Porque na Nicarágua Não pode entrar Ninguém que tenha Alguma coisa a ver Com comunicação Jornalista Canal de Youtube Nada 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 Então A gente vai ter que Arrancar Ai Tô triste Porque Poxa Esse adesivo Viajou com a gente Tanto tempo E Tanta gente Olhou e falou Ai Destino incerto E tal Não sei o que Por causa do adesivo Mas não vai ter jeito A gente vai tirar Vou deixar o mapinha Alasco Ushuaia Mas o destino incerto E os endereços Ali Vou ter que arrancar Ai Que delícia Só de ter uma sombra aqui Já tá bem melhor A próxima peça é a mesma coisa E como seria mais Esse? Aissu Não sei lá Aleman Pelo amor de Deus Nicarágua Meu povo Não sei lá Não sei lá Nicarágua Nicarágua